Todo mundo sempre me pergunta um smartphone que seja bom para rodar vários jogos sem travar. Será que existe na faixa de mil reais ou até menos que isso? O mercado hoje é bem doido, né? Você consegue visualizar em média um Galaxy A02s, um Galaxy A12, um Galaxy A11. São aparelhos bem de entrada que conseguem ter um processamento até bacana, né? Para rodar alguns jogos, para ter um desempenho legal. Só que, sendo bem sincero para vocês, eu nunca vi um smartphone que tenha tanta potência como esse aqui na faixa dos mil reais. Praticamente não existe. Pode existir em breve um smartphone que foi lançado esse ano de 2021 com o mesmo processador dele aqui. E ele é um aparelho de 2020. Mesmo assim, o processador é sensacional. E já foi colocado com a projeção de ser um processador que iria ser colocado em outros smartphones no futuro. E em 2021, um ano depois, foi colocado no Galaxy A32 da Samsung. Que é um aparelho que, de fato, também tem o seu potencial e ele está chamando bastante atenção. Só que é mil e trezentos, mil e quatrocentos reais. Esse carinha aqui, hoje, você consegue achar até a versão 3GB e 32 de armazenamento, custando menos de 900 reais. É muito barato. E a versão 64, né? 4GB de RAM e 64 de armazenamento, custa mil reais. Então, esses valores são muito bons. O local onde eu falo para vocês comprarem sempre é na Amazon. Se você tiver interesse em comprar esse carinha aqui após ver esse vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição. Mas, simbora, vamos comentar sobre esse rapazinho aqui, rodando vários jogos bem cobiçados no mercado. Free Fire, PUBG, Call of Duty, até o Fortnite ele roda. O bicho é bruto. Então, simbora, vamos fazer o vídeo rapidinho e mostrar o potencial que esse cara aqui tem. E aí, galera? Prazer, eu sou o Gesso. E essa é a nossa nova série do canal, onde eu mostro um smartphone e testamos vários jogos. É mostrando a quantidade de FPS, qual gráfico tá rodando, se esquenta. Então, tem muita informação bacana nesse vídeo, tá? Se você gostar do conteúdo, deixa um like aqui embaixo. É sério, muita gente tá assistindo o conteúdo, tá gostando pra caramba, mas não tá deixando o like. Então, galera, deixa muito like aqui embaixo pro vídeo ficar bem engajado e pra mais pessoas poderem assistir um vídeo bem completo falando sobre esse carinha aqui. O vídeo tá até fluido porque eu tô gravando a 60 FPS. E todos os takes que vocês vão ver esse carinha aqui rodando, tá? Os jogos são feitos também a 60 FPS pra vocês terem uma percepção que, de fato, ele consegue rodar em uma taxa de FPS muito boa, tá? Vamos lá começar, então, falando a respeito dele. Ele é um smartphone, galera, que só tem uma tela LCD IPS. Só que é um IPS, tá? A maioria dos aparelhos na mesma faixa de preço possui uma tela LTPS. E quando você coloca com o brilho no máximo e visualiza em diferentes ângulos, você não consegue ter essa percepção, ó. Principalmente aqui, ó, quando eu tô de lateral e vocês estão visualizando o conteúdo, ó. Dá pra perceber que ainda a tela tem uma boa qualidade, ó. Mas outros aparelhos na mesma faixa de preço não possuem essa tecnologia, então é uma vantagem muito boa que ele tem. A tela dele é só um LCD IPS com 60 Hz, né? Não tem 90 Hz de atualização, né? Que muitas pessoas que gostam de games precisam dessa taxa de atualização mais rápida. Só que assim, na média de preço dele, você não vai achar outra opção melhor e eu vou te explicar o porquê. As câmeras dele, só pra vocês entenderem, são muito boas também, bem completas. E diferente de vários aparelhos, tá? Eu sei que o intuito do vídeo falar sobre câmera, mas diferente de vários aparelhos, ele tem câmera ultra grande de angular, tá vendo aí, ó? A grande maioria dos aparelhos na média de preço de mil reais não tem câmera ultra grande de angular, então, ó, olha lá, câmera wide, tá vendo? Ele tem a câmera wide, então isso é uma vantagem boa pra ele. Grava vídeos em Full HD, então ele é bem completinho em todos os pontos. E o principal ponto pra quem gosta de jogar são dois, carregamento e bateria. Ele tem um carregamento de 18 watts que não é incluso na embalagem, então já vou deixar na descrição do vídeo também, um carregador pra quem tiver interesse em comprar. E também vou deixar na descrição esse bichinho aqui, ó, que pra quem não sabe, é um cooler que refrigera o smartphone. E muita gente tem reclamado que na hora que tá jogando, o aparelho esquenta, não só o Redmi 9, mas o X3 Pro da Xiaomi também. Então, esse é o produto, galera, que todo mundo tá comprando pra ficar de boa, né, em questão do aparelho esquentar, porque de fato, quando você tá jogando, o aparelho vai esquentar. Isso aqui é bom por quê? Porque a vida útil do teu aparelho, ela não vai se prejudicar muito com o tempo. É um aparelhinho que custa uns R$80,00, mas vale muito a pena pra quem é fissurado em jogos. Você só pluga aqui atrás, ó, e isso é um aparelho, tá, galera, que ele refrigera a parte traseira do teu smartphone. Não é um cooler, não é só um ventilador, isso aqui, ó, é uma base de alumínio na qual ela refrigera, fica geladinha. Vou mostrar pra vocês um take aí. Ela fica geladona, fica ali uns 18, 15 graus. Você coloca na parte traseira do aparelho e teu aparelho não vai esquentar, isso é muito bom. É meio que um sistema de resfriamento forçado, isso é bem da hora. A bateria dele é de 5.000 mAh, que é o ponto principal também pra quem quer jogar muitos games. A média de duração de tela dele tá lá nas 10, 11 horas, né, então já tá uma duração boa pra caramba pra um aparelho dessa média de preço, tá. E nos jogos, tá, eu percebi também que a média que ele faz jogando intensamente um jogo específico, tá na média das 5 horas, tá, jogando intensamente mesmo, sem parar, né. É a média que ele tá fazendo, 5 a 6 horas. Tem gente que consegue fazer até 8 horas jogando, mas depende do game também e o gráfico que tá rodando, isso é bem óbvio, né. Mas é a média que a gente consegue registrar. É como se nos testes que a gente fez, a cada hora ele consome 20% jogando ali um Free Fire, por exemplo, né, com gráfico no máximo tudo ativado. Mas vamos aos testes. A gente testou, galera, um total de 7 jogos contando com o Fortnite e agora eu vou resumir pra vocês como é que foi, como ele se comportou em cada jogo. Primeiramente, óbvio, o Free Fire. O Free Fire, ele consegue rodar com gráfico no máximo, a gente rodou intensamente e ele ficou ali cravado nos 60 FPS, né. Às vezes ele dá uma quedazinha pra 55, a gente conseguiu registrar através do aplicativo da Xiaomi, né, o Game Turbo, toda essa taxa de FPS que vocês estão vendo aí. Então ele ficou nessa média de 55 a 60, rodando com gráfico no máximo, então foi muito bom. E em resumo, o Free Fire roda bem, tá, dá pra fazer infinitas coisas. Inclusive, é um dos aparelhos mais recomendados pra quem gosta de jogar Free Fire, é o Redmi 9, tá, galera. O outro game, galera, que a gente testou foi o Rail Racing 3. O Rail Racing 3 é um game que rodou bem, até melhor do que o próprio Asphalt 9, tá um pouco mais otimizado. Ficou entre 55 a 60 FPS. Foi um game que rodou de forma bem sossegada, assim como o Call of Duty, entre outros. Outro game que rodou com gráfico meio pesado, a gente colocou até num gráfico mínimo, foi o PUBG Mobile. Rodou ali nos 25, 22 FPS, tá, na nossa jogatina. Colocamos o gráfico no mais baixo e ele conseguiu rodar nessa taxa de FPS. Até no gráfico médio ele roda, né, uns 20 FPS, só que já se torna chato, né. É bom você rodar uns 60 FPS cravado mesmo. E assim, a gente colocou um gráfico que dá pra jogar, né, que dá pra se movimentar bem. E o PUBG rodou legal também. Não vamos julgar desse lado também, porque ainda rodou bem o PUBG, sensacional. Outro game que a gente testou foi o Call of Duty Mobile, que é outro game que rodou bem pra caramba. Entre 50 a 60 FPS o game, tá. Só que o gráfico a gente colocou ali no intermediário, tá. Rodou bem demais, cara. Dá pra se movimentar, dá pra brincar legal no Call of Duty Mobile, nesse smartphone aqui, tá. Um dos que mais rodou bem aqui. Outro que rodou muito bem também foi o League of Legends. Rodou cravado nos 60 FPS, foi bem fluido. É um game bem leve, né. Então, você não vai reclamar na hora de estar jogando o League of Legends no Redmi 9. Rodou de boaça também. E outro game que a gente testou foi o Asphalt 9, né. E rodou praticamente na mesma taxa de FPS que o Real Racing 3. São games bem pesados. Então, os únicos games que ele rodou de uma forma um pouco mais pesada foi o Real Racing 3, Asphalt 9 e o PUBG Mobile, né. Os três games que ele rodou ali a 20, 25 FPS nessa média, tá. Os outros rodam de forma sossegada e se você joga muito Call of Duty Mobile ou Free Fire, é uma das melhores escolhas. Até o PUBG, né, pra quem quer iniciar e tal, tá sensacional mesmo. E esse é o Redmi 9. E pra quem não sabe, galera, o processador dele é bem badalado por quê, tá. É um processador, galera, de um smartphone que é partindo do básico pro intermediário. E é um processador que não te deixa na mão por quê. O MediaTek G80, ele tem 12 nanômetros e uma frequência de relógio de 2 GHz. Por isso que ele consegue rodar os jogos com uma qualidade boa e ele não trava na hora de você usar no dia a dia, né. O padrão de memória dele também, galera, é LPDDR4X. Sendo na versão 4 GB de RAM ou na versão 3 GB de RAM, é o mesmo padrão de memória. As CPUs dele são Cortex-A75 e A55 e ele tem um processador que roda 8 núcleos, é um Octa-Core. Então, por isso que ele é bem completo e graças à GPU Mali G52, ele consegue rodar com os gráficos bem acima do normal, né. E a média de pontuação dele no AnTuTu Benchmark, que é uma plataforma que testa o desempenho do aparelho, tá na média dos 200 mil pontos. É coisa pra caramba, meu amigo. Então, não demole. É um aparelho que vale a pena demais na média dos mil reais. Pra quem quer focar especificamente nesse mundo, é a melhor opção. Sem sombra alguma de dúvidas, é a melhor opção hoje. Pra quem quer usar até no próprio dia a dia e não quer passar raiva, né. Você vai comprar ele e vai ficar sossegado. Porque a MIUI da Xiaomi, além de ser um software bastante inteligente e otimizado, ele é leve pra caramba, cara. É um dos softwares mais leves que você vai ter em um smartphone. Fora, né, que pra quem gosta de games, ele tem o próprio Game Turbo. Que dá pra você acompanhar a temperatura do seu smartphone. Dá pra acompanhar toda a envoltura dos games que ficam aqui, ó, logo na tela. Então, galera, é um aparelho sensacional que vale cada centavo. Uma das melhores escolhas pra quem quer focar nesse mundo aí, tá. Deixa o like no vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo o aparelho, caso você tenha interesse em comprar, versão 64 e 32. Vou deixar esse dispositivozinho que te ajuda a refrigerar o smartphone e acaba dando mais vida útil pro teu aparelho, né. Pra ele não esquentar, porque quanto mais esquenta, mais você tá forçando ali o teu smartphone. Claro que você só vai sentir isso nos dois anos de uso. Mas isso aqui vai te ajudar muito, ainda vai te dar uma experiência boa jogando. Que é um saco, você tá jogando no aparelho esquentando, né. Sendo, vamos ser sensatos. Mas enfim, também vou deixar o carregador de 18 watts que ele é compatível. O que você compra, ele vem um carregado apenas de 10 watts. Pelo menos vem um capinha na embalagem e ele já tem película aplicada na tela. Olha que bacana, show de bola, né. Então, vou deixar todos os links aí na descrição. Deixa um like, um forte abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Fui, e é nóis. Galera, um vídeo desse aqui, meu amigo. Falar uma coisa, um vídeo desse aqui não merece o Oscar, não. Merece logo é um milhão de views. Tchau, forte abraço pra vocês. Fui. Fui.